Apaga, por favor. Tenho depressão, ansiedade, pânico, pressão alta, pressão baixa, HPV, HIV, dengue, zika, chikungunha, peste negra, piromielite, paralisia infantil, oxoporose, gripe suína, febre amarela, menigite, gonorreia, herpes, faringite, doenças de chagas, bronquite, lepsopirose, canco, sarampo, catapora, variola, cachumba, gastrite, tétano, hepatite, consultivite, derrame cerebral, cocoluche. Labirintite, sarna, leucemia, raiva, cirrose, escoliose, microcefalia, anencefalia, ebola, unha encravada, autismo, síndrome de aspecto, aritmia, pneumonia, diabetes, deficiência cardíaca, inveja do peito, nanismo, gigantismo, síndrome de Down, asma, câncer de fígado, câncer de esôfago, câncer cerebral, câncer de estômago, câncer de pele, lé, promossexualismo, hernia de disco, trombose, elefantíase, calcanhar de maracujá, acusar, fimose, câncer de próstata, câncer de testículos, mal de Parkinson, dor de cabeça, má formação dos ovários, bicho de pé, bicho geográfico, tênis e candidias, e apaga, por favor. Tchau, tchau.